Começando a entrevista com Márcio e Cauã, primeira pergunta do Lucas Barbosa do Esportes do Mundo, qual foi o motivo e a intenção para as entradas de Josef e Sabino no time titular? Qual foi o efeito esperado com essas mudanças em relação ao time que foi utilizado no sábado? Boa noite a todos, boa noite torcida americana. O Josef vem trabalhando já na posição desde a pré-temporada, tem se adaptado muito bem como lateral direito, a gente tem gostado muito do trabalho dele, ele nos dá uma opção na lateral que é um lateral muito construtor, um lateral de imposição, então a gente está muito feliz com o trabalho do Josef, ele tem se adaptado muito bem nessa posição e a tendência é que ele tenha essa sequência na posição, junto com o Diego, com o Tales, que eles possam ali disputar e nos ajudar bastante durante a temporada. E o Sabino é a mesma situação juntamente com o Flávio, todos os dois treinam muito bem, o Sabino iniciou titular nesse jogo, o Flávio iniciou nos jogos anteriores, o Flávio entrou no intervalo, então os dois tem essa competência aí para estar titular hoje do América e a gente está muito feliz com o trabalho dos dois, foi uma opção mais técnica mesmo e de dar oportunidade para os dois que vêm trabalhando muito bem. Vou perguntar agora do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. O América teve muitas dificuldades em jogar, não conseguiu se impor, segundo ele. Por que vocês acham que isso aconteceu? O Romano sempre tem leituras muito interessantes, uma análise muito interessante, mas dessa vez eu vou discordar um pouquinho dele. Acho que a gente fez um jogo muito interessante no primeiro tempo, lembro aqui facilmente de quatro chances claras, pelo menos, Rodolfo cara a cara com o Jefferson, teve também duas do Leandro, uma trazendo para dentro, chutando, a outra do contra-ataque, cruzamento que o goleiro tirou da cabeça do Léo, então a gente teve situações, conseguiu não criar mais chances claras ainda por causa do último ou do penúltimo passe, a escolha, mas tivemos domínio do jogo, os jogos da Copa do Brasil, a gente sabe que tem essa característica eliminatória, são muito complicados, são jogos que a gente tem que se precaver em algumas situações para não se expor demais, principalmente pelo fator fora de casa, por estar sendo eliminatório, a gente está vendo os clubes que estão tendo dificuldade aí na primeira rodada, então a gente organizou bem a equipe, a gente fez uma estratégia muito interessante e no segundo tempo a gente também iniciou muito bem, fez alguns ajustes, tivemos uma chance com o Rodolfo, tivemos pênalti, que na nossa opinião foi pênalti, então a gente está feliz com o desempenho, a gente vai evoluir, a gente sabe que tem que evoluir, a gente sabe que tem que trabalhar e a gente vai trabalhar nesse sentido para os próximos jogos a gente criar ainda mais e estar mais organizado. Me andando nessa sua fala, tem a outra pergunta do Romano, para nós da Itatiaia o lance do Rodolfo com o goleiro foi pênalti e foi bem de frente para você, você viu assim também? Só repetindo aí então. Sim, foi pênalti, no nosso entendimento o Rodolfo toca primeiro a bola, depois o Jefferson faz o contato com ele e se o Rodolfo está inteiro para participar num segundo momento da jogada, se o Jefferson não encosta nele, o Rodolfo poderia passar com a velocidade que ele tem e fazer o gol. A bola não tinha saído e não tinha saído por muito ainda, então na nossa interpretação ali foi pênalti sim. Uma pergunta agora da Giovana Oliveira da Rádio Confidência, no segundo tempo foram realizadas as cinco substituições, chegando em um momento que o América estava com quatro zagueiros em campo, zagueiro de ofício. Qual foi a análise para essas alterações? O Joseph, como eu já expliquei, já vem trabalhando na lateral, então ele não é considerado mais zagueiro dentro do nosso elenco. Claro que se a gente precisar em alguma situação específica ele pode nos ajudar ali, a posição de origem dele, juntamente como volante, o Joseph também fez bastante jogos na profissão dele como volante, principalmente lá no Vila, então ele é um jogador muito versátil e nos dá essa opção. Já a entrada do Eduardo foi no final do jogo, o João já estava cansado, a gente estava percebendo que eles estavam buscando muito jogo longo, muito jogo aéreo, então a gente botou o Eduardo e adaptou o Anderson na lateral esquerda, como a gente já fez em alguns jogos anteriores, para que a gente pudesse ter consistência no jogo aéreo. Uma pergunta agora da Eduarda Gonçalves, do O Tempo e Rádio Super, o time entrou em campo com a quarta formação diferente no trio ofensivo, o entrosamento pode ser um dos motivos da falta de êxito do ataque? Não acredito, tanto é que a gente teve situações bem interessantes no primeiro tempo, de criação de jogadas, no segundo tempo também, quando a gente fez as trocas ali foi uma situação mais tática com o Toscano, com o próprio Diego, então falando especificamente dos três avançados ali, Rodolfo, Léo Passos e hoje o Leandro, a gente está feliz também com o jogo que eles fizeram, conseguimos criar situações entre os três ali trabalhando, com a chegada do Juninho, do Alê, do Sabino no primeiro momento, então a gente acredita que o potencial ofensivo nosso ainda vai evoluir bastante, mas hoje eles fizeram um bom trabalho também. Agora para fechar, uma pergunta para os dois, do Lucas Bredas do Supersportes, na visão de vocês, quais fatores explicam, segundo ele, a queda de rendimento da equipe na segunda etapa? A segunda etapa a gente iniciou muito bem, a gente conseguiu controlar bem as ações do 13, também conseguiu agredir em alguns momentos onde a gente tinha no intervalo ajustado, mas ali na parte final a gente optou pela situação da característica da Copa do Brasil, baixar um pouco mais o bloco, fazer mais transições e assim a gente conseguiu o gol, independente de ter sido no último lance, mas era um gol já de estratégia, independente de ter sido no último lance, volto a dizer, a gente já estava buscando com as alterações ter essa arrancada de contra-ataque, mas principalmente com o Toscano, com o Vitão e o Alê, ter mais aproximação para um segundo momento o Diego, o Juninho, o próprio Josef que chegou num segundo momento ali, para a gente ter essa efetividade na frente, a gente teve no último lance.